A deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, foi alvo hoje da segunda etapa da operação Registro Espúrio. A Polícia Federal investiga a concessão fraudulenta de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Foram três mandados de busca e apreensão cumpridos no gabinete da parlamentar e nos apartamentos dela em Brasília e no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal também proibiu a deputada de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os outros investigados. A investigação afirma que os registros de sindicatos no Ministério do Trabalho eram feitos com o pagamento de vantagens indevidas e não era respeitada a ordem de chegada dos pedidos. A prioridade era para os pedidos intermediados por políticos. A deputada se defendeu dizendo que não tem papel nas decisões do Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil, que é filha do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi nomeada ministra do Trabalho pelo presidente Michel Temer, mas foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal por ter condenações na Justiça do Trabalho. Depois da polêmica, o governo desistiu da nomeação.